Obrigado a cada um de vocês que está aqui hoje, pra gente ter uma data muito importante, que encerra esse ano, tanto aqui no Boeiro do Rock, quanto pra gente. E a gente encerra esse ano de 2008 com um puta show aqui em Teresina. Faz 10 anos que a gente está aqui. Parabéns ao Monato, parabéns ao Grêmio, Diego, por causa de toda essa luta, cara. E hoje, com essa família que batalha pelo metal aqui em Teresina, há muitos anos, a gente vê que é 10 anos atrás, que a gente vê a evolução do trabalho dos caras, a dedicação, a continuar fiel, o metal. Isso é quase o único aqui no Brasil, cara. Parabéns. Do the suffering, take over me, constantly my strength. In a meadow, constantly, fighting for the air I don't know if I created my own vision game Or if the world around me is really just a game The shadows are holding me now Confusing my heart I cannot remember the world before I will look at the prison to stay alive But nothing is accepted This is the only way out What's going on? For me A CIDADE NO BRASIL 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 And I'm looking for reason to stay alive For something to make a deal Is it the only way out? For time to show some for me For time to show some for me